Seja bem-vindo a mais uma aula. Agora eu vou te mostrar tudo sobre a plataforma de pagamento e como você vai receber o seu dinheiro, a sua comissão por ser um afiliado. Vamos lá na tela do meu computador? Bom, agora nessa aula eu vou te mostrar como você faz para solicitar a afiliação ao produto, só que lá na plataforma, né? E agora a gente vai estar mostrando pela Monetize. Mas a gente tem várias outras no mercado. Tem a Hotmart, tem a Eduz, tem a Upnid, tem a FVMax, tem várias plataformas que você poderia estar trabalhando. Mas no caso desse produto, a gente vai estar te mostrando como funciona através da Monetize. Então aqui é onde a gente tem todos os nossos produtos, né? Como eu mostrei na última aula. Você vai clicar novamente em Saiba Mais aqui no Plano Bela. E nesse botãozinho aqui, solicitar a afiliação. Bom, então a gente aqui tem a apresentação do produto, e aí eu vou logar com o meu cadastro. Vou fazer aqui entrar como afiliado, meu e-mail de afiliado. Então é mario.m, né? Esse daqui que aparece para vocês. E vou colocar a minha senha. Lembrando que se você não tiver cadastro na plataforma, basta você clicar aqui em Cadastre-se e efetuar todo o processo para se cadastrar, que é muito simples. E se você tiver qualquer dúvida, sempre tem esse botãozinho aqui de ajuda na tela, que aí te possibilita entrar em contato direto com o chat da Monetize para poder resolver qualquer questão. E nós, aqui da Seven Play, eu, Mari Marçal, ou qualquer um do nosso time de gerência, vai estar disponível para poder te ajudar nesse processo. e, enfim, te mostrar como é fácil para você já começar a vender hoje mesmo como afiliado. Então, vamos acessar aqui, botar minha senha agora. Entrar. Bom, aqui eu já estou logada na plataforma, já estou logada na Monetize, então vocês percebem que é só eu clicar aqui em Promover esse produto. Então, eu vou clicar. Deseja-se afiliar a esse produto? Sim. Sua solicitação de afiliação está pendente com o produtor. Fechar. Bom, o que acontece agora? Eu vou... No caso, nós da Seven Play, a gente vai liberar a sua afiliação, então eu vou liberar a afiliação desse meu e-mail para a gente poder navegar por dentro da Monetize para você entender um pouco mais como é que funciona. Bom, então eu já pedi para promover esse produto, né? Agora eu vou logar na Monetize. Monetize.com.br Mari.m.pereira, que é o meu e-mail. Minha senha. Lembrando que se você não tem cadastro, basta acessar aqui. Então, vamos seguir aqui. Essa é a minha tela principal da Monetize, tá? É uma conta minha, pessoal. O que vocês, basicamente, vão usar aqui dentro da plataforma? Eu acabei de pedir a solicitação para o Plano Bela, né? E o Plano Bela, ele já foi liberado para mim. Então, eu vou aqui em produtos, meus produtos. Produtos que promovam. O Plano Bela já está aparecendo. Então, é aqui que começa o nosso processo, né? É aqui que você vai entender o que você vai enxergar do produto, o que você vai precisar dele, né? Então, você vai clicar no teu produto, Plano Bela. Bom, o que eu, como afiliado, vou usar, né? O que você, como afiliado, vai usar? O que você precisa saber? De imediato agora, Mari, quero começar a vender. O que eu faço? A gente já tem aqui URLs do produto. Essas são as URLs disponíveis para você estar trabalhando com essa oferta, né? Então, a gente tem página de vendas, a gente tem o checkout, a página fechada e a página aberta, que são estratégias desse produto, estratégias do Plano Bela, a página de Queens Oficial e a página de marca tráfego. Muito você vai entender nas próximas aulas, tá? Mas o que você hoje, se você quisesse começar a promover o Plano Bela agora, indicar para a sua mãe, para a sua amiga, para a sua namorada, ou usa o seu, você que é afiliada e está promovendo o Plano Bela. Você tem algumas URLs disponíveis, né? Tem URL para divulgação, URL divulgação Facebook e Instagram, que é o que a gente chama de Make Pages, né? Que é esse nomezinho aqui. E a URL de destino. Eu tenho algumas dicas para te dar. A primeira, nunca pegue a URL de destino e encaminhe para alguém, né? E envie ela para alguém. Porque essa URL aqui é apenas para você identificar qual é a página que você está mandando, né? Você, enquanto afiliado, saber para qual URL o seu link de afiliado está sendo direcionado. Então, quero agora fazer minha primeira venda e indicar o produto Plano Bela para uma amiga. Beleza? Você vai pegar esse link aqui, né? O link de URL divulgação Facebook ou alguns desses aqui de cima e simplesmente CTRL C, copiar. Copiou o link, beleza? Entra no WhatsApp, numa mensagem, no Facebook. Envia para a cliente, né? Envia para essa possível cliente que ela já vai estar entrando na sua página como afiliada. E ela comprando esse produto, fazendo a venda, você já vai estar realizando a sua primeira venda ou suas primeiras vendas como afiliado do produto Plano Bela. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida, é importante que você entre em contato com o nosso time de gerente, tá? Não pode existir dúvida para que você não tenha nenhum problema em questão à tua marcação do cookie, né? À tua marcação da afiliação, da comissão. Então, já te apresentei aqui a Isa Barrielis. Vocês vão conhecer muito mais aí pela frente no nosso curso. Mas agora eu vou te mostrar o painel principal, só para você poder entender como é que... Só para você poder entender aonde você vai verificar quanto você teve de venda, né? Em valores, quanto que você tem de valores de saque, né? Como é que está o teu cenário financeiro dentro da plataforma. Os meus valores estão zerados, como você pode ver. Mas se hoje eu tivesse feito alguma venda do produto Plano Bela ou de qualquer outro produto que eu estivesse promovendo enquanto afiliado, esse valor ele estaria aqui. E se eu tivesse algum valor referente ao dia de ontem, ele também estaria mostrando para mim aqui. A monetize é legal que ela faz uma comparação em relação ao mês passado, né? Então, você consegue entender quanto você vendeu hoje e quanto você vendeu hoje em relação ao mês passado, né? O mês passado até a data X. Então, eu estou gravando essa aula no dia 9 de novembro e ela está me mostrando aqui como seria o meu cenário no mês passado até o dia 9 de outubro. Bom, aqui apareceria um outro quadradinho desse falando questões de liberação, antecipação de saque. Você efetua uma venda hoje e ela só é disponível para você para saque de comissão daqui a 30 dias, né? 30 dias contando a partir da data da compra. Mas a monetize, ela tem um processo de antecipação de saque, claro, dentro de todas as regras da plataforma, né? E eu acredito que isso sirva para todas, dentro de todas as plataformas. E aí, você precisa saber se esse valor vai estar disponível para você ou não, tá? Mas aí, tudo vai estar aqui nesse seu panel principal. Bom, Mari, mas como é que eu faço para receber meu dinheiro? Lembra que lá no início eu falei para você que se você não tivesse cadastro, você ia, era muito simples se cadastrar na plataforma? Pois bem, você vai colocar os seus dados pessoais e uma das informações que a plataforma vai te pedir é seus dados bancários. Porque toda movimentação financeira que existe dentro da plataforma, quando você solicitar o seu saque, a monetize, ela automaticamente transfere esse valor para a sua conta pessoal, né? Para a sua conta de cadastro. E através dessa conta, você vai conseguir receber a tua comissão, tá? Receber o valor referente a essa venda ou a milhares de vendas que eu tenho certeza que você vai fazer aí pela tua trajetória como afiliado, tá? Então, basicamente é isso. Você precisa saber onde está o produto que você vai promover, que é em produtos, meus produtos. Esse é o painel principal da monetize. Se você tiver qualquer dúvida em relação às outras funcionalidades da plataforma, como usar mais a fundo, a gente vai estar aqui para tirar suas dúvidas, tá? Mas, basicamente, para esse módulo, para essa aula, o que você precisa saber é onde pegar o seu link para fazer a sua primeira venda e já começar a ter resultado como afiliado e saber exatamente como você faz para poder, como é essa ponte de saque, como é que funciona o saque da sua comissão. Bom, espero que não tenha ficado dúvidas. Me coloco à disposição para o que você precisar. E essa é mais uma aula do meu módulo aqui na 7Play Academy 2.0. A gente se vê na próxima aula. Um beijinho. A gente se vê na próxima aula.